E tem que entender que as doenças crônico-degenerativas, e isso é uma coisa muito importante, elas não tiram só a sua saúde, elas tiram o seu awareness, a sua capacidade de estar alerta. Você vai se acostumando com aquele mal-estar, você vai achando que é normal acordar cansado, você vai acreditando que você não consegue ter relações sexuais satisfatórias porque realmente é a idade. Você começa a perceber que você vai tentar fazer exercício e você não consegue. O Sami está com esse problema, o Sami Dana todo dia chega reivindicando, cansado e branca. Mas você fala assim, o Sami não penteou o cabelo e falou, estou cansado. Sempre cansado. Eu acordo mal-humorado, aí eu vou na academia. Aí fica mais mal-humorado. Aí eu fico mal-humorado e cansado. Entendi. Aí o personal faz por ele. O personal, Walter Personal, grande trabalho. Ele paga o personal para fazer por ele. Ele põe o personal para ele e o personal já correu 50 caos. E ele fica olhando. Vai em forma o personal. Não foi ele que fez supino, o personal que ele fez deltoide. Mas então a questão é essa. Essa questão das doenças crônico-degenerativas, elas serem insidiosas, elas mascaram aquilo que é o bem-estar para você. Que você só vai descobrir que isso existe uma vez que você acessa isso de novo. Qual que é uma das funções do médico do esporte? É o sujeito que vai avaliar isso e não vai olhar para a sua cara e falar assim, não, tudo bem, vai para casa que você está normal, sendo que você está em uma situação de pré-diabetes, que ainda não é uma questão de você tratar com droga, mas também não dá para viver como você estava vivendo. Você está em uma situação de alterações metabólicas, que não é a condição de você fazer, por exemplo, uma reposição hormonal. Mas, pô, você tem que cuidar, por exemplo, do que é a qualidade do seu sono, porque isso derruba os seus valores de testosterona, porque isso piora a sua resistência periférica à insulina, porque isso acaba com o que é o seu equilíbrio metabólico. Então, a questão do médico em relação ao que ele pode te falar sobre você, principalmente um médico do esporte, é, eu quero seguir um caminho de melhora. Mas que melhora? Não sei, pode ser que faça tanto tempo que você não se sente bem, que você desconhece essa sensação e que você precisa acessar de novo para justamente você dar valor. Por isso, tem tanta gente que é absolutamente... Então, o médico do esporte é o quê? Você é um médico do esporte. Eu tenho título em medicina esportiva, mas por quê? Porque eu tenho uma experiência e porque eu fiz uma prova de suficiência, que é a prova de título em medicina esportiva. Mas o quê? Um professor? Qual a diferença do professor de educação fez? É muita especialidade, né? Como tem especialidade? Não, e medicina esportiva é uma das primeiras especialidades registradas, na verdade. É uma das mais antigas. A questão é que o médico do esporte, o que ele faz? Ele garanta que exista saúde em situações de desempenho. Entenda. O desempenho não é sinônimo com saúde. Mas isso não quer dizer coisas que eu já ouvi por aí, quando o sujeito fala assim, olha, o atleta, ele é um doente. Não tem nada a ver com isso. O atleta, ele é um sujeito que usa a capacidade física dele de forma profissional. Ele abre mão de coisas que nós aqui não abrimos mãos, que funcionam no nosso bem-estar físico e psíquico. Por exemplo, a gente, sei lá, sexta-feira toma um cálice de vinho com as nossas respectivas esposas. É, mano. Toma. Uma garrafa, né, amiga? Uma garrafa, né? Uma garrafa, né? Um atleta numa fase de preparação é um sujeito que abdica disso. Isso é saúde. É saúde mental. É a tua qualidade de vida, aquela satisfação. O prazer, né? Sim, tem que existir.